Fala, jovem! Meu nome é Sérgio Quintanilha, bem-vindo ao Lado Oculto da Vida. Esse vídeo faz parte das comemorações de dois anos do canal e eu gostaria de agradecer aos 4 mil inscritos, as pessoas que estão comigo desde o início, as pessoas que vieram chegando ao longo do tempo, aos que inscreveram mais recentemente. Meu, muito obrigado! Eu gosto de marcar essas datas, essas pequenas conquistas, porque eu não esperava que isso ocorresse no começo do canal e tem sido muito bom, muito gratificante para mim. Lembrando também a todos vocês que sempre que você compra pelos links da Amazon, como o link que eu vou deixar aqui embaixo para esse livro que eu vou apresentar para vocês, você ajuda a manutenção do canal e indiretamente ajuda a fazer algum tipo de caridade. Eu costumo direcionar esse dinheiro, às vezes é pouco, mas eu complemento com alguma coisa e costumo direcionar para alguma obra, para alguma assistência, para alguma pessoa que precisa de algum apoio ali naquele momento. Então meu, muito obrigado a todos vocês que têm ajudado. Eu gostaria de começar com uma frase de efeito para apresentar esse livro, porque ele já estava há algum tempo na minha lista e ele foi dado de presente para o canal, pela editora Nova Senda e provavelmente vai ser um marco na história, não só aqui do canal, como também da minha vida. Entre o céu e o inferno, eu escolho a terra. Hoje eu vou falar para vocês do livro Bruxaria Elemental, da Aaron Michel, que é uma sacerdotisa do que a gente chama de Wicca, mas ela chama de O Caminho do Pentáculo. Eu vou mostrar para vocês, falar um pouco a respeito das minhas impressões do livro. Sem sombra de dúvida, um dos melhores livros de ocultismo que eu li até agora. Por que que ocultismo e não bruxaria? Eu vou explicar para vocês. A Aaron Michel, além de atuar como sacerdotisa de um coven, ela é estudiosa do ocultismo. Então, o que que ela fez? Ela modernizou a magia. Ela trouxe para a bruxaria, para a prática dela, algumas práticas herméticas, algumas coisas do Pape, algumas coisas do Elifalevi, alguma coisa do Cornélio Agripa, e tudo isso unificado como uma forma de pensamento. O que esses grandes ocultistas tentaram fazer ao longo do tempo pela alta magia, ela conseguiu fazer pela bruxaria. Vou explicar para vocês, inclusive, o porquê dessa minha opinião tão incisiva. Ela expõe, vou mostrar, inclusive, falando aqui a respeito do sumário para vocês, ela expõe algumas formas de pensamento que, para a gente, ainda estão confusas. Quando você lê algum livro ali, como, por exemplo, o Caibalion, ou quando você lê alguma coisa ali do novo pensamento, sobre budismo, ou sobre alguma coisa da yoga, a gente ainda, como essa mente ocidental, a gente ainda fica meio confuso. Ela desmistificou isso, trouxe isso para as práticas dela, o que eu achei muito interessante. Ela não sexualiza a magia, o que eu achei muito legal, mas ela troca a palavra teologia pela teologia. Então, ela mostra o estudo da deusa, se sobrepondo ao estudo do deus. Por quê? Ela considera as religiões cristãs patriarcais, o que vem sufocando, ao longo desses últimos 200 anos, a magia. Vou mostrar para vocês o livro, a parte interna. Se você me perguntar, Sérgio Alme, ensina a fazer magia? Cara, eu prefiro te presentear com um livro desse. É mais fácil. Ela expôs de uma maneira sintética, simples, homogênea, toda a forma de pensamento ocultista que pode ser aplicado através da bruxaria elemental, da bruxaria natural, dos quatro elementos em fusão com o éter, com o espírito, se você prefere isso. Vou ler para vocês o sumário. Eu achei o livro de uma importância absurda. Não é à toa que ele estava na minha lista há algum tempo. Eu estava esperando terminar alguns clássicos. Eu precisava ler alguns clássicos. Eu precisava ler algumas coisas que me dariam um start inicial para chegar onde eu queria. E esse livro aqui veio complementar tudo isso. Então fica aí como uma das minhas principais indicações para o ano de 2023, tá bom? Esse livro, inclusive, vai entrar na minha lista de cinco melhores de 2023, tá bom? Prefácio, introdução, bruxaria moderna, o caminho do pentáculo, o que esperar desse livro. Você pode esperar muito desse livro. Sessão 1, fundamentos da bruxaria moderna. Como você deve ter percebido, está dividido em três sessões. Na sessão 1, fundamentos religiosos da bruxaria moderna. Bruxaria para o século XXI. Pavimentando a estrada das bruxas, buscando o ser, definindo o paganismo, derrubando as ortodoxias invasoras. Aqui ela faz crítica às religiões patriarcais. Aí vocês vão entender quando vocês lerem o livro. Ferramentas elementais para transformar nossa cultura, definindo o panenteísmo, definindo a bruxaria moderna, o caminho do retorno, bruxaria para o século XXI. Capítulo 2. Aqui, como vocês devem ter percebido, ela faz as suas considerações e explica como ela trouxe o hermetismo, a alta magia, o novo pensamento para a sua bruxaria. Um capítulo impecável, muito interessante. Aprendi algumas coisas que me fugiram de livros, como, por exemplo, o Corpus Hermeticum. Eu fui buscar de novo a referência e me trouxe um esclarecimento muito grande. É bom aprender com quem tem uma profundidade um pouco maior nesse tipo de estudo. Capítulo 3. Tealogia e ética. Eu não li errado. Já expliquei para vocês. A joia da divindade da bruxa. Poesia sagrada da uíca. Credo das bruxas. Faça o que desejar sem ninguém prejudicar. Eu acho fantástico, né? A carga da deusa e a rede uícana. São três poesias. Tealogia da perfeição, perfeito amor e perfeita confiança. Quatro regras para a soberania pessoal. Aqui no capítulo 4. O tempo astrológico e a grande obra da magia. O caminho do pentáculo, microcosmo e macrocosmo, definição de magia, momento favorável através da astrologia. A roda do ano, ciclos estelares, ciclos solares, ciclos elementais, ciclos lunares. Sessão 2. Magia elemental e o eu quíntuplo. Fundamentos elementais, a joia do poder da bruxa, corpo energético e o eu como pentáculo. Ferramentas elementais, espaço sagrado, vida sagrada. O templo das bruxas, preparações mágicas. Depois a sessão 3. Trilhando o caminho do pentáculo, da bruxaria elemental. Aqui ela faz um apanhado e sintetiza as lições para durante a roda do ano nós fazermos as nossas práticas. Então ela está falando do elemento terra, o elemento ar, o elemento fogo e a quinta essência do espírito e o caminho da conclusão. Livro fantástico. Tem algumas gravuras onde ela mostra, dá algumas lições sobre como ela fez essa conexão da antiga arte com o hermetismo e a alta magia. Livro é impecável. É um livro já um pouco mais pesado, tá? Já um livro um pouquinho maior. Você vai ter uma quantidade maior de informações para absorver. São 480 páginas. Foge um pouco do costume da nova senda de lançar livros de até 300 páginas. Eu acho que o maior que eu li deles foi Magia das Velas. O maior que eu li deles foi Magia das Velas. Esse aqui está um já um pouquinho maior. tá? Muita informação, muito pertinente. Vou cravar esse livro aqui como um dos 5 melhores para 2023. Tem me ajudado muito. Tenho crescido muito com a leitura desse livro. Eu aprendo muito com tudo que eu leio. Mas esse aqui, sem sombra de dúvida, acabou, inclusive, derrubando algumas algumas dificuldades que eu ainda tinha de entendimento. Não que eu tivesse algum tipo de preconceito, nada de... Não é isso. Alguns dogmas que ainda persistiam nas minhas práticas e agora caíram por terra. inclusive não posso falar para vocês, mas tive um êxito aí durante essa última semana que aí expõe outras pessoas, né? Eu não posso fazer isso. livro impecável, funcional, se você está procurando algo que funcione, que você consiga usar. Começa de uma maneira muito simples, meditação, como eu já expliquei aqui para vocês, que é obrigatório, né? para qualquer pessoa você querendo ou não praticar magia. E tudo muito leve, tá? Aqui ela explica a energia dos chakras, como dominar, como usar isso para bruxaria também. Eu já estudava um pouquinho a respeito de chakras. Agora, inclusive, eu quero comprar um livro do Nova Senda que já está na minha lista há algum tempo sobre reiki. Inclusive, usei o marcador desse livro aqui para esquecer, para não esquecer. Vou adquirir já em alguma das minhas próximas compras para saber mais, conhecer mais, poder praticar mais sobre campo energético. É um manual, tá? Se você está procurando um manual de bruxaria, você encontrou. Bruxaria Elemental. Não é à toa que eu estava tão interessado nesse livro, né? Normalmente, eu coloco algum livro na lista, esqueço, vou passando outros na frente, mas esse livro aqui estava gritando muito para mim. Foi uma alegria quando a Nova Senda me enviou. Sou muito grato ao pessoal da Nova Senda, ao apoio que eles deram, que eles dão ao canal. vou deixar o link na descrição do vídeo. Compre o livro pelo link do canal, tá? Vocês ajudam muito. Dá uma sequência dá uma sequência aí ao meu trabalho, ajuda a a crescer o canal, né? O joinha de vocês, a participação de vocês, os comentários de vocês, tudo isso ajuda muito, né? Nós só chegamos onde nós estamos porque vocês estão aqui. Ela produz velas também para vender, se você tiver interesse também em produzir. Ela ensina como fazer. Aqui são alguns rótulos de velas que ela faz e eu achei muito bonito. Inclusive, alguns aí para a roda do ano e outras para os elementos. Aqui, como eu disse para vocês, o marcadorzinho do Reiki Essencial, Essencialmente Reiki da Nova Senda. É assim que eu adquiri o livro eu vou falar para vocês também. Hoje, Bucharia Elemental. Eram Michele, Editora Nova Senda. Fica como a minha recomendação para 2023. Curta, comente, compartilhe esse vídeo, dê seu joinha para mim. Muito obrigado. 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 Obrigado.